R$ 1.243,01. Se aprovada conforme a proposta do governo, este é o tamanho da economia em impostos que cada trabalhador terá todos os anos. Quando levados em conta todos os 93 milhões de trabalhadores brasileiros, são ao menos R$ 116 bilhões por ano, o mesmo que todo o orçamento do SUS em 2018. Se você esteve acompanhando as notícias, ainda que por alto, já deve ter percebido que as contas do governo não vão muito bem. Há cinco anos, gastamos mais do que arrecadamos. No centro disso tudo, um gasto chama a atenção, o da Previdência, que hoje consome 54% de tudo aquilo que o governo arrecada. Ao contrário dos outros gastos, como o cafezinho, os salários do funcionalismo e os investimentos em saúde e educação, por exemplo, o gasto com a Previdência Previdência tem subido, e muito, acima da inflação. A boa notícia é que isso ocorre por um motivo bastante positivo. O brasileiro está vivendo mais. De 2003 até hoje, o tempo médio que uma pessoa passa recebendo aposentadoria saltou de 15 para 21 anos. A má notícia é que aquele nosso acordo social, firmado lá por 1988, começa a mostrar sinais de desgaste. De lá pra cá, muita coisa mudou, é verdade. Filhos de militares deixaram de ter direito à pensão na reforma de 2003, e funcionários públicos passaram a não mais receber salários integrais ao se aposentarem. Mesmo assim, a conta segue complicada para fechar, e o governo agora propõe mudanças de novo. Se você não quer ficar por fora, essas são as cinco coisas que você precisa saber para entender a reforma. 1. Deixaremos de ser um dos dois países do continente que não tem idade mínima. Lá por 1888, quando Dom Pedro II ainda mandava por aqui, instituiu-se uma idade mínima para aposentadorias, de 50 anos. Desde então, a idade chegou a crescer com reformas feitas por Getúlio, até o ponto em que um novo governo, já nos anos 60, decidiu criar outra maneira de calcular o prazo, o tempo de contribuição. Passados 30 anos para mulheres ou 35 para homens contribuindo, os brasileiros poderiam enfim se aposentar. E muitos o fizeram bastante cedo, aos 50 anos. Por um bom tempo, a regra funcionou. Afinal, eram 35 anos pagando a Previdência e 15 recebendo. Além disso, havia sete pessoas pagando para cada uma recebendo. Hoje, o número de pessoas pagando caiu para apenas três. Para corrigir o problema, a nova proposta cria uma idade mínima de 65 anos, válida para todos, do juiz ao camelô. No mundo, somente 12 países não possuem idade mínima hoje. Na América Latina, apenas Brasil e Equador. Na Europa, só a Hungria. Na prática, corrigimos hoje algo que a imensa maioria dos países já mudou há pelo menos 30 anos. 2 Pobres e ricos se aposentarão na mesma idade. Pouco percebido antes, o detalhe sobre o tempo de contribuição se torna escandaloso nos dias de hoje. Nos últimos três anos, pessoas que se aposentam por essa regra o fazem aos 54 anos de idade, enquanto a imensa maioria se aposenta apenas aos 65 por idade. O detalhe em questão é simples de entender. Aqueles que ganham mais, em geral possuem empregos estáveis, têm carteira assinada e assim comprovam contribuição, recebendo antes a sua parte do bolo. O trabalhador informal sem carteira que não consegue contribuir diretamente se aposentará apenas aos 65 anos. Para piorar, esse primeiro trabalhador que passou boa parte da vida ganhando mais que o segundo irá receber um valor 80% maior em média. Por causa de casos como esse, a Previdência é responsável por boa parte da desigualdade de renda no país, segundo o IPEA. Pela nova proposta, os regimes diferenciados caem, dando lugar a uma regra única e acabando com benefício para os mais ricos. 3 Os funcionários públicos serão os mais afetados e vão tentar te convencer de que lutam por você. Pouco mais de 1 milhão de funcionários públicos registraram em 2018 um déficit equivalente ao gerado pelos demais 28 milhões de aposentados. Isso porque, ao contrário da maior parte dos países, o Brasil tem um sistema distinto entre a iniciativa privada e o setor público. No segundo caso, as regras são diferenciadas e os benefícios bastante superiores. Enquanto um trabalhador no setor privado se aposenta com R$ 1.800,00 em média, no setor público, os valores variam entre R$ 7.000,00 no executivo, R$ 15.000,00 no judiciário e R$ 28.000,00 no legislativo. Pela nova regra, estes mesmos funcionários serão uma alíquota maior, podendo chegar a 19% para quem ganha mais de R$ 39.000,00 contra os 11% atuais. Não estranho, portanto, se ouvir por aí associações de juízes, procuradores ou auditores protestando contra a reforma. Isso vai acontecer, é claro, sob a alegação de que estão lá em defesa dos trabalhadores mais humildes. 4. A Previdência também será uma responsabilidade sua, não apenas dos políticos. Nascidos após 2003, segundo a nova proposta, terão uma responsabilidade extra. Terão de cuidar de parte da própria Previdência. Isso porque, se aprovado como está, o texto enviado ao Congresso prevê que estes futuros trabalhadores possam optar também por um regime de capitalização. Ao contrário do regime atual em que quem está trabalhando banca os benefícios de quem está aposentado, neste modelo, cada trabalhador também precisa economizar parte da sua renda para receber no futuro. O modelo, já adotado em países como Chile e Austrália, parte de uma premissa básica com resultados um tanto quanto complexos. Se os trabalhadores economizarem ao longo do tempo, seus recursos irão gerar novos empregos e renda ao financiar investimentos. Com isso, cria-se um ciclo no qual o trabalhador aposentado ajuda a gerar empregos para os mais jovens. Em ambos os países citados, o modelo é misto, para ajudar também aqueles que não conseguiram poupar o suficiente. Ao contrário do modelo atual, porém, essa grana economizada é sua e não poderá ser tirada por político nenhum no futuro. Há muito o que discutir no Congresso e certamente algumas coisas cairão. Prática comum em qualquer reforma, o texto original apresenta medidas mais duras do que aquelas que serão aprovadas no final. No caso dessa proposta, não é diferente. No texto original, o benefício pago ao idoso mais pobre, que está atualmente em um salário mínimo aos 65 anos, cairá para R$ 400 aos 60 anos, justamente como era em 1998. Ao que tudo indica, porém, essa medida gerará debates e dificilmente irá adiante. Outras medidas, como o tempo de transição de 10 anos, poderão ser revistas e, ao final, a economia prevista diminuirá um pouco. Nada disso, no entanto, diz respeito à necessidade da reforma, e sim à maneira como ela será encarada. Ao que tudo indica, a questão não é mais se iremos reformar, e sim como. Música Música